A gente falou do governo do estado, mas na iniciativa privada as regras são um pouquinho diferentes. As empresas têm até sexta-feira para pagar a primeira parcela do 13º. E o que não falta é trabalhador de olho nesse dinheirinho extra, principalmente para poupar ou pagar dívidas. O dinheiro do 13º salário ainda não caiu na conta, mas muitos trabalhadores paranaenses já sabem bem o que fazer com ele. Para uns, é a oportunidade de presentear. Pretendo comprar roupa para minha família, comprar calçado, comprar as coisas mais novas para elas, para minha menina. Já para outros, é a chance de entrar 2025 com as finanças em dia. Eu gostaria de guardar, né? Porque no início do ano de 2025 você precisa pagar escola, precisa pagar impostos, IPVA do carro. Segundo uma pesquisa realizada pela Fecomércio em parceria com o SEBRAE Paraná, a prioridade dos paranaenses é a organização financeira. Quase 40% dos entrevistados afirmam que pretendem poupar ou investir o 13º salário. O pagamento de dívidas também tem destaque, aparecendo em segundo lugar com 27% das intenções. Para este economista, um planejamento adequado permite que esse dinheiro seja utilizado de forma estratégica, atendendo as necessidades imediatas e os objetivos de longo prazo. Uma parte você paga a dívida, principalmente aquelas dívidas que tem, né? A gente chama de as contas mais caras, né? E as caras a gente sabe que é o cartão de crédito, se é especial. Depois eu vejo que, se puder, uma parte dessa 13ª, essa fatia, ir para uma reserva, para uma emergência. Emergência, quando eu falo, às vezes você precisa comprar um remédio, uma área da saúde, ou que o carro dê um probleminha, não é? São contas que a gente não prevê. Deixa uma partezinha ali. Outra parte que eu digo, talvez poupar, não é? Aplicar, pôr ali na poupança, ou naquela chamada CDBs, né? Título do governo, o tesouro selic e tal. E o quarto é também uma parte para o Natal, para o presente, não é? Que está aí. Ainda de acordo com a pesquisa, o lazer aparece como outra prioridade dos paranaenses. 18% dos entrevistados pretendem usar o dinheiro extra para viajar ou investir em turismo, mostrando que o fim de ano também é uma época de descontração. O planejamento é fundamental das mensalidades, daquele preço, de tudo aquilo que eu posso pagar sem comprometer meu dia a dia, sem comprometer a minha capacidade de pagar. Eu acho que isso é uma tal da consciência financeira, de um planejamento financeiro que eu posso fazer.